Estava lá na roça só de olhar ninguém Não tenho mais cobiça e nem enxergo bem Pra que me pôr no trono, pra que me aleijar Eu digo a voz me sei que nunca vi sinhar Por que, Senhor, tão mal, com olhos tão azuis Me beijo com sinal da Santa Cruz Por que, Senhor, tão mal, com olhos tão azuis Me beijo com sinal da Santa Cruz Mas que foi? Ei, 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 ei Eu só fui lá no azul, de atrás da sabiá E olhar o ar correio, eu não olhei sinhar Se a dona se desviu, eu já andava bem Estava na moenda, estava pra xerém Pra quem talhar meu corpo, eu nunca vi sinhar Meus olhos vão curar, eu choro em Yorubá Mas oro por Jesus, me beijou com o sinal da santa E assim vai encerrar o meu coração O conto de um cantor, com voz de perorinho E ares de senhor, cantor atormentar Perder o sarará, do nome e do renome De um feroz senhor de engenho E das mandingas de um escravo Que no engenho em feitiçou E as mãos de choro tem como morrer E as mãos de choro, a esperança de um дом E as mãos de choro, que no enforcou E as mãos de choro, que no templo E as mãos de choro, que no engenho em feitiçou E assim vai terminar o encontro de um cantor Com voz de pelourinho e ares de senho Cantor atormentado, herdeiro sarará Do nome e do renome de um feroz senhor de engenho E nas mantinhas de um escravo que ingenio enfeitiçou Quem? Sim,にな Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ele, 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 ele